olá olá gente aqui é a Keo está começando mais um vídeo nossa mano meu olho está vermelho essa noite eu dormi muito mal de ansiedade é sério literalmente nossa releve por favor se inscreve no canal e deixe o like que eu já vou pra você mais um react buruta episódio 225 então vamos começar o react eu já estou muito ansiosa eu já esperei demais meu olho está vermelho mano olha a cara dela está todo mundo empolgado esqueci de botar brilho o batom e o boruto e o mitsuki sumiram o outro está na depressão ó 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 Tem que ser sério ali, entendeu? Não é porque é a melhor amiga não É porque eu não sei o lugar dela, né? Batalha entre melhores amigas, mano Olha o nome Mano, eu queria muito a conversa com o Chinky Só porque eu falei Só porque eu falei Olha lá as encaradas Ai, meu Deus Ele não tá gostando não Mano, o Chinky nem disfarça Ele fica lá Ele ficou lá Ele ficou lá Ele ficou lá Mas ele fica lá Ele fica lá Gente! Gente! Foda criança Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai vir a luta do bolo Ai, ele vai voltar Eu não peguei nenhum spoiler desse episódio Eu sei disso Ele vai voltar Vamos lá Ok, então Vamos lá Aí ela já vai fechar em cana Ela mal tomou a sua Gente, eu acho que a Sarah vai ganhar Se ela não ganhar, vai ser uma reviravolta Increível Aí eu falo isso e a Sarah vai tomar canhá E aí Wow Ah Ah Não leve no sentimento, tá sério Isso que eu ia falar Ah Não, 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 não Não, não Finalmente O que? Aê, Sara! Estou ficando sério! Tá, mas guarda o olhar dela, vocês viram? Ela também não está. Aê, Sara! Aê, Sara! Não! 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 Mas é bonito! Nossa! E ainda pode ter um treinamento pra isso Nossa, mano Iceberg Eita, agora, agora e agora Eita, agora, agora, agora Eita, agora, agora Tanto tempo Bora, bora, bora Vai, gente Será que o Corutu vai lutar com tudo isso aqui? Bem diferente das lutas das pessoas normais, né? De menina, de puxar cabelo, bater na cara Eu pensei nisso, mas eu nem falei Já era pra Sara da Seixo, só que o Gustavo não deixou Vocês lembram disso, né? Eita, o Gustavo tem motivos pra ganhar, né? Uma motivação Nossa, os movimentos da luta tá legal Ai, que bonitinho Ela usou Eita, o Gustavo tem motivos pra ganhar, né? Igual o Sakura, hein? Mano, acho que o Gustavo lutou bem Acho que o Gustavo lutou bem Eita, o Gustavo está agulhando Ele só olhou e eu, tipo, não... Eu já sabia que o filho dele ia ganhar Imagina, o Levanta não fala mais comigo Ai, que fofo 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 Nossa, meu Deus, não é bom. O que é isso? O que é isso? Ai meu deus Nossa só isso que você foi bem Abraza a menina Sacode a menina e fala A menina e fala A menina e fala A menina e fala Cora, a menina e fala Cora, uma menina e fala A menina e fala Eu a senhora A menina e fala O que é que está acontecendo? Alguém me esquece Oxi A minha já foi dor Oxi Oxi Ai, não, não gostei É mais do que a obrigação dele fazer Ai, gente Oxi 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 pra afastar eles da prova Shunin, pra tipo, ah, eles vão se atrasar também, olha, uh, só tem que ficar, tipo, ah, igual aconteceu num exame do Naruto clássico, sabe? Enfim, um beijo, se encomendeu, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e até o próximo!